Olá, estou sentada aqui no banco comendo um sanduíche, que não é um sanduíche, eu não sei o nome disso, que é de salmão, é bom demais, compra no mercado, custa 2 euros, salmão e tomando um chá Arizona, daquele que tem nos Estados Unidos. E é isso, eu estava no cemitério e agora vou para a igreja de Nossa Senhora das Graças, e depois eu, não sei, talvez vá para o Louvre, não entrar, porque eu não gosto de museu. Tchau, beijos.